Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não for inscrito, já se inscreve. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, tá bom? E hoje eu vim com um vídeo que é diferente, pessoal, porque eu quero mostrar pra você algo... Ali, ó. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Gente, olha só, esse pezinho de melancia, bem pequenininho, tá vendo? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o tamanho da melancia. Olha, olha, gente, o tamanho dessa melancia. Olha o tamanho dessa melancia nesse pezinho pequenininho. Tem um pezinho de milho aqui. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Pé de... é... esse aqui é... poejo. Tava todo grandão aqui esse chão, ó, todinho, todinho. Uma formiga pegou e cortou tudo. Só ficou isso aí, ó, onde que a água cai. Água da pia. Aí tem aqui meu pé de jabuticaba, ó, gente. Olha. E tem aqui, ó, jabuticaba aqui, ó. Olha. Daqui a pouco as abelhas chutam tudinho. Enquanto as abelhas não chutam, eu vou tirar essa. Porque se eu deixar, elas vão chupar. Então, não soube essa, eu vou chupar primeiro. Ó. Essa aqui é uma mudinha de jabuticaba. Olha. O pé de babosa. Muito bonito. A outra. Deixa eu tirar aqui o balde. Olha. Essa aqui foi o que eu fiz pra minha amiga. Essa muda. Olha como já está. Não tem mais nem espaço pra nascer. A minha já está mais feinha, né? Mas está nascendo bastante, olha. É o que eu gosto. De plantar. É pé de babosa. E tem aqui também um alecrim que eu plantei. Plantei só uma gainha. Ele já ficou uma galhona, assim. Já morreu, nasceu de novo. E esse aqui que eu plantei também é a mudinha de jabuticaba, gente. Já está bem grande. Tá bom? E ali tem um pé de mamão. Olha. Está escuro, né? Não dá nem pra ver. Acho que assim dá pra ver. Ah, assim. De qualquer forma está escuro. Olha, gente. Pézinho de mamão. Bastante de mamão. Esse pé de acerola aqui deu bastante acerola. Mas, né? Ah, ali tem o pé de morango que meu esposo plantou. Ele ganhou uma mudinha. Aí ele plantou aqui nessa coisa aqui, ó. Gente, não está dando pra ver nada. Olha. Aí. Olha. Logo, logo ela vai estar dando. Caiu aqui uma folha. Acabei de molhar. Eu estava molhando eles. Aqui. E aí é assim, gente. Meu quintal. Vou mostrar meu quintal pra vocês. E aqui eu estou lavando roupa. Vocês não reparem a bagunça. Inclusive, a máquina acabou de parar aqui. Olha. Estou lavando. Opa. E aquela melancia ali. Ninguém acredita que aquela melancia é dali. Ninguém. Porque ela é grande, né? Para um pezinho de melancia tão pequenininho. Tem outro ali, ó. Pertinho daquele. Bem ali naquele centro ali, ó. Tem outro lá. Mas é bem pequenininho. Então, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Aquele pé de melancia pequenininho com a melancia daquele tamanho, né? É incrível. Então, está eu aqui. Toda escabelada. Enfim. Também eu estou lavando roupa, né? E... Deve um... Um mais ou menos assim do quintal, né? Que está ventando muito. Aí cai muita folha. Aí eu joguei uma água e rastelei. Porque eu não varro. Porque tem muita terra. E aí eu faço é rastelar. Quando eu rastelo, fica bem limpinho, sabe? Bem bonitinho. E era isso, gente. Que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele joinha. Aqui no vídeo. Tá bom? Então é isso. Fique com Deus. Tchau!